Vamos conversar com o Edson Citta, camisa 5 da equipe do Paraná, que não teve tão bem assim quanto nas últimas partidas, mas o que importa veio a vitória, a manutenção no G4 e se aproximando cada vez mais dos líderes. Rapaz, um jogo difícil, a equipe dele veio proporcionada para se fechar e sair no contra-ataque. E nós não conseguimos impor nosso ritmo de jogo, até mesmo que o campo também nos dá uma dificuldade maior. Mas o primordial é que a equipe conseguiu um resultado positivo, continuamos no G4 e agora é descansar, que terça-feira tem mais, para que a gente venha dar essa continuidade, conseguir os resultados para que o acesso venha o mais rápido possível. O gramado não está ainda do jeito que vocês querem? Cara, eu acho que o gramado é um meio de campo, não sei se é por causa dos jogos, eu acho que tem que cuidar mais, tem que molhar o gramado, porque dificulta a nossa equipe, nossa equipe é uma equipe rápida, de jogo muito rápido ofensivo, e hoje você viu que em algumas partes do jogo a equipe ficou um pouco lenta, porque o meio, se você dar o passo, acaba comprometendo, e nós tomamos uns contra-ataques, acho que quatro contra-ataques na primeira etapa, que atrapalhou um pouco, mas o mais importante é que a equipe saia vitoriosa. Beleza, agradecendo ao Edson Citta, camisa 5 da equipe do Paraná, depois da vitória de 1x0 contra o ABC. Felipe? Obrigado.